Amém. 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 Glória a Jesus, Glória a Deus. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, permanecerão no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade devida. Glória a Deus, glória a Deus, grita comigo, meu Deus, meu Pai, eu te amo, vem agora me ensinar o que fazer para me entrar no gozo do Senhor. Em nome de Jesus, pode assentar-nos e ocupar suas mãos, né, nós, porque tem alguém aqui que vocês não vêem, mas vocês podem sentir. Que é Jesus Cristo que merece as palavras do ar. Glória a Deus, Senhor Deus. Tudo fica agora a Deus. Nós sabemos que no horário, não dá, claro, para nós pregar a mensagem aqui como devia, mas um pouquinho que Deus revelar, eu creio que seja o suficiente para Deus renovar a nossa fé, renovar o nosso amor com Ele, e nós ficarmos atentos à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu escutei o pastor aqui falando, e é verdade, Deus, o Espírito Santo falou realmente com ele, porque realmente, irmãos, a busca dos tempos, está escasso, nós, 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 agora, nós, 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 nascemos nos tempos finais, nascemos nos tempos finais. O que muitas vezes Paulo dizia, o que muitas vezes eles ouviram Jesus falar, eles nem passaram perto de ver os acontecimentos como nós nos dias de hoje. Irmãos, aqui então, Paulo está dizendo aqui, que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado, para que seja a graça mais abundante, todos dizem, Glória a Deus! O que Paulo realmente quer dizer nos irmãos e meus irmãos? Porque veja só, eu acredito que aqui entre nós, muitos aqui já nasceram de novo, não é irmãos? Quem já foi batizado nas águas e levanta as mãos? Glória a Deus! Irmãos, a realidade é essa, irmãos, que antes de nós conhecermos, conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, o significado do sacrifício de Jesus neste mundo, Quando ele veio, antes de nós conhecermos, nós tínhamos um corpo, que era o corpo do pecado, que dava prazer para nós, viver todos os dias, arregaria no pecado, desobedecendo a Deus, e estávamos nós, mortos para Deus! É verdade, quem está entendendo? Glória a Deus! Glória a Deus! Nós estávamos mortos para Deus, porque o corpo do pecado, ele nos dava para nós, ali aquela alegria passageira, no pecado, aquilo que cheira mal as da alegria de Deus, Nós tínhamos prazer de fazer aquilo, quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós não andávamos na presença de Deus, quando nós ainda não conhecíamos o amor de Deus, nosso Pai, nós fazíamos tudo que o corpo do pecado queria fazer, nós fazíamos! E se nós fazíamos isso, nós éramos o que? Nós éramos escravos do pecado! Nós éramos escravos do pecado! É, meus irmãos! Quantos aí, muitas vezes, o marido, vai lá diante do altar, lá do padre, e faz ali aquela confissão, que não vai trair a esposa, o esposo não vai trair, o esposo não vai trair a esposa, a esposa não vai trair o esposo, e logo, 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 poucos dias depois, poucos anos depois, aquela promessa, aquelas palavras que foram ditas ali, começam a ficar esquecidas! Por que, meus irmãos, de repente o marido descobre que a mulher está traindo ele? De repente, a mulher descobre que o marido está traindo ela, e assim começa uma guerra em família, assim começa a separação, por que, meus irmãos? Porque são escravos do pecado! Aqueles que vivem no pecado, são escravos do pecado! Porque o corpo do pecado, é que alimenta eles! A alma fica presa no pecado! Tem prazer nas coisas do mundo! E a palavra do Senhor até mesmo chega a dizer, que o salário do pecado é a morte! Quem está entendendo os milórios deles? Quem está entendendo os milórios deles? Quando alguém chegou até Jesus e disse, Senhor, me deixa eu te seguir! Aí Jesus falou assim, não, Jesus falou, segue-me! Diz, Senhor, eu quero seguir ao Senhor, mas deixa primeiro ele lá e derra o meu pai! E o Senhor diz, deixa que os mortos enterrem os mortos! Coisa sério demais! Coisa sério demais! Glória a todos, meus irmãos! Olha, meus irmãos! Vocês sabiam que os irmãos e meus irmãos, aqueles que ainda, olha bem, Quando nós, vamos falar de nós, quando nós não tínhamos ainda esse conhecimento, Quando nós ainda não tínhamos aceitado a Jesus, nós vivíamos em pé, andando, falando, enxergando, negociando e coisas mais, Mas, na realidade, nós estávamos mortos! Será que dá para entender isso, irmãos? Olha, meus irmãos! Estávamos mortos! Eu quero dizer uma coisa a vocês, como é sério isso, irmãos? Como é sério isso, irmãos? A coisa é tão séria na realidade! Jesus, irmãos, olha, quando Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, não! Deus é Deus de vivos! Oh, nós, meus irmãos e meus irmãos! Todos aqueles irmãos e irmãs, que estão no pecado, são escravos dele! Escravos do pecado, o marido vai, bebe, fuma, chega em casa, aquele fedor terrível! A esposa, meu Deus, como é que eu vou dormir hoje? Aquele fedor terrível! Porque o corpo do pecado está a prazer ao homem de fazer isso! Dá prazer à mulher de fazer isso! E aí começa, às vezes, cada pessoa, cada pessoa, o demônio, que cada pessoa, Jesus falou! Jesus falou, que quando, ele quis dizer o seguinte, na realidade, quando alguém aceita ele como seu salvador, aquele demônio, que agia na vida dele, ele sai daquela pessoa e vai embora! Aí a pessoa fica livre daquele demônio! Então, esse espírito, ele seduz, ele conduz as pessoas a rir a prática do pecado! A prática do pecado! E por isso, os homens, eles vivem de maneira, hoje, principalmente nos dias de hoje, os homens estão tão estressados, que muitas dessas pessoas aí, que muitas vezes não têm desconhecimento do amor de Deus, pra você conversar com eles é difícil! Até você entra dentro de uma favela ali, pra pregar a palavra de Deus, e quando você chegar, você vai, se você for conversar com alguém, eles respondem, assim, com aquelas conversas, né? Com aquelas conversas de rir, com aquelas conversas de que ele não está bem, e não está bem mesmo! Porque aqueles que vivem no pecado, não podem estar bem! Mas aqueles que nascem de novo, em Jesus Cristo, não podem estar bem! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Todos vivem que a glória a Deus! Glória a Deus! Você já viram alguma pessoa cristã? Suicidar? Não! É! A não ser Judas, né? Bom, Judas! Judas não era cristão! Judas simplesmente, ele estava ali, para cumprir o papel! Júlio, olha, está vendo, irmão? Nós nem começamos a mensagem, eu já mantei em parra! Todos vivem que a glória a Deus! Glória a Deus! Mas na realidade, irmãos e irmãs, é isso! Lembra que, o que Deus disse que, quando aquele tempo de Noé, né? O pecado, o que que o pecado fez na linda de Deus? Fedeu! Fedeu! O pecado chega a mal na linda de Deus! Verdade, irmãos! Tudo aquilo que o homem comete, o corpo do pecado, vai recebendo! É como se uma pessoa, aqui, é como se você, meu irmão, fica 60 dias, sem tomar banho! Imagina a situação sua, como é que você vive? Seu marido vai deitar perto de você? A glória a Deus! É da mesma maneira! É o corpo do pecado, o corpo espiritual, que você não está vendo! Esse corpo do pecado, cheira mal! Jesus falou, olha, parece que por fora, é como é, né? Parece que o agressor público ali, que você chega a estar todo enfeitado, mas quando você, você, se olhar por dentro dele, ah, meu Deus do céu, sai vomitando até as tripas no terrível, o dor que está ali dentro, a nojeira que está dentro daquele sepulcro! Quem está entendendo agora a Deus? Então, o homem, muitas vezes, ele acha que simplesmente eu vou pecando, eu vou pecando, eu vou pecando, eu faço assim, eu faço aqui e outro, e ele acha que está bem, claro, ele toma banho por fora, por fora, ele toma banho, fica limpinho, passa o perfume, fica cheiroso, mas ele está cheiroso por fora! Mas o corpo do pecado, se ele pudesse sentir, o que está acontecendo dentro dele, ah, meu Deus do céu, ele tinha a noite de si mesmo, irmãos, tinha a noite de si mesmo, irmãos, mas isso, meus irmãos, olha bem, aqueles que encontram com Jesus, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, e aceitam o seu coração, aceitam Jesus e não rejeitam, Deus dá a ele o poder, de ser filho de Deus, nosso Pai! Glória a Deus! Glória a Deus! O corpo do pecado, o corpo do pecado já se desfaz, o corpo do pecado se desfaz, para quê? Para que agora ele venha a viver, e ter um corpo agora diferente, o corpo do pecado fedia o dor, fedia terrível, era nojento, mas o novo corpo espiritual, dado por Deus nosso Pai, e lavado no sangue de Jesus Cristo, ele tem o cheiro de Jesus na sua vida! Então, o apóstolo Paulo, então, o apóstolo Paulo, ele fala, ele fala claramente, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante, de maneira nenhuma, irmãos, nós que encontramos com Jesus, nós que aceitamos a Jesus, nós vivemos agora diferente, nós vivemos em novidade de vida, que que é novidade de vida, irmãos? Antigamente, às vezes, o irmão jogava futebol, o irmão, uma vez, gostava da televisão, não é verdade? Gostava da televisão, gostava da novela, gostava de um filme, falava palavrão, as irmãs escovavam o cabelo, cortavam o cabelo, tinha prazer nessas coisas, mas a cristã serva de Deus, o cristão serva de Deus, não faz essas coisas, não, porque eles sabem, a irmã sabe, o cabelo foi dado no gato véu, a irmã sabe, que ela tem que andar, aquela forma, como agrada a Deus, como ela mesma, o irmão sabe, que ele não vai gostar mais de futebol, ele sabe, que ele não vai andar mais, é viver seminuindo, em praia, em coisas mais, porque agora, é um novo homem na presença! Quem está entendendo, Deus! Irmãos, hoje, nos dizem que hoje, eu aposto, ou seja, a palavra de Deus, que nos últimos dias, muitos se apostatarão na fé, e hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, um conselho eu dou para minhas irmãs, um conselho eu dou para meus irmãos, hoje, nos dias de hoje, tem minado de crente afastado do evangelho, porque irmãos, começa nas mínimas coisas, é, observem irmãos, eu sou cabaleireiro, eu sou cabaleireiro, eu fico olhando, meu Deus, como pode, cadê o temor? As irmãs sabem, o cabelo delas é véu, o cabelo delas é véu, passa o pé no véu, para ver o que vai acontecer, passa o pé no véu, para vocês verem o que vai acontecer, e aí começa aos pouquinhos, as irmãs começam pranchando o cabelo, começam, não é, não querendo ficar mais bonita, oh, minhas irmãs, vocês podem perder sua salvação por isso, não é porque você ora, não é porque você ora para a revelação, não é porque você foi amor em alguém, é curado, que você está salva, não, para nós ser salvos, nós temos que estar enquadrados, dentro dessa palavra, quando as irmãs perderam a graça de Deus, perderam de buscar o Espírito Santo, perdeu, não sente mais aquele, seu coração queimar, porque o Espírito Santo ficou triste com a irmã, porque ela danificou o véu, o véu é poderio dos anjos, irmãos, tem que velar, tem que desê-lo, é o que Paulo está dizendo aqui, que diremos pois, permaneceremos no pecado, para que a graça, para que seja a graça mais abundante, olha aí meus irmãos, essas coisas são para aqueles, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não vão entrar no céu, eu ouvi até mesmo o testemunho do irmão Adalto Campos, não sei se alguém aqui já ouviu, quantas pessoas, ele diz, olha se alguém aqui, fosse arrebatado agora, ele saia daqui, ele encontrar, quando ele saia aqui, em direção ao céu, porque todos, todos os crentes, isso é real, todos os crentes, vai lá no céu, vai, vai os salvos, que não são salvos, para ver e ouvir, o que eles perderam, e se fosse alguém que for descer agora, vai encontrar muitos crentes, que foi lá no céu, e está voltando de novo, para o inferno, porque o seu nome, foi riscado, do livro da vida, quem está entendendo, de glória a Deus, lembre-se de uma coisa irmã, Jesus falou, seja a nossa irmã, o Deus já, roubo-vos, pois irmãos, por compaixão de Deus, que apresenteis, nossos corpos, em sacrifício, santo, livre e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mas não experimenteis, não os experimenteis, não os conformeis, com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação, de vosso entendimento, glória a Deus, glória a Deus, todos gritem a glória a Deus, glória a Deus, não estou corrigindo as irmãs, não, se tiver uma irmã aqui, escovando cabelo, irmã, salvação individual, eu somente estou falando a verdade, estou aconselhando, você não vai ficar mais bonito, escovando cabelo, você deve concordar com o que Deus te deu, é isso que você tem que saber, que Deus te ama do jeito que Ele fez você, se você é casada, por que você está escovando seu cabelo, será que você não gosta do seu marido, será que você está procurando um cabelo mais bonito, para arrumar outro marido, não, meu irmão, se o teu marido agrada de você a si mesmo, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, na travessa, glória a Deus, vamos lá, meu irmão, não é o braço, para salvar as mãos, Jesus quer salvar, Ele manda um pregador, para te falar, Ele manda um pregador, Ele manda uma pregadora, para te falar, se você ouvir, amém, se você não é ouvido, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele, que está ouvindo, a voz do Espírito Santo, o Senhor, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito utiliza as igrejas, para que depois chegar, mas Senhor, eu tomei santa ceia lá, eu cantava no coral, e o Senhor vai dizer, simplesmente, aparta de mim, porque, cometi iniquidade, a palavra de Deus, é que vai julgar nós e paus, e a palavra fala, não, 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 com penteados exagerados, que então, o que é penteado exagerado então, se a irmã, passou um pente no cabelo, é penteado exagerado, não é, se a irmã, passou um creme no cabelo, para poder hidratar o cabelo, também não é exagerado, mas você queimar o cabelo, você passar prancha no véu, será que Deus vai deixar você impune? Então, irmãos e irmãs, vamos consertar nossa vida com Deus, para que o nosso, abençoe. E aí